Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer mais uma vez poder recebê-lo aqui no nosso cantinho. E hoje nós vamos jogar Resident Evil 4, agora a versão final, no Playstation 4 base. Aliás, obrigado Júnior, meu cunhado emprestou para mim o Playstation 4 base, ele salvou nós aqui de novo para que a gente pudesse jogar o game. Eu vou jogar um bom tempinho aqui com vocês e com um olhar crítico para a gente poder analisando, vendo o que está legal, o que não está legal. E se todos que tem o Playstation 4 vai ter uma versão bacana para poder jogar, tá bom? Então a ideia é essa, vamos lá, essa aqui já é a versão final, estou aqui, Playstation 4. Deixa eu colocar as coisas aqui, ok, ok, vamos embora. Vou colocar novo jogo porque eu já estava testando, padrão. Vamos começar do zero, tá? Eu não sei até onde eu vou, não vou jogar muita coisa, mas vamos avançar um pouquinho mais que a demo para a gente poder analisar, tá bom? Peço para vocês, por gentileza, já deixa aquele like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, tá? Eu acho que é muito importante, geralmente os novos jogos, né? Eu sempre pego e trago um vídeo bem massivo, né? Com bastante tempo de gameplay, para que vocês possam avaliar no Playstation 4 base como que o jogo está, beleza? Então aqui ele está tendo aquele tempozinho de loading dele, foi até ok, começou. Beleza! Ó, já dá para ver umas texturas ali que não apareceram, né? Vocês viram ali? A impressão... deixa eu cortar isso aqui para a gente ir direto. A impressão que eu... deixa eu ver... é... ele está rodando em 30 frames, tá, pessoal? Beleza, já era de se esperar. A impressão que eu tenho olhando aqui é que parece que tem um filtro, saca? A impressão que dá é que tem um filtro de nitidez no jogo. Não é isso, claro, mas a impressão que dá olhando para a imagem aqui no Playstation 4 base é ela mais nítida, né? Que o normal. E isso não é ruim, nem nada, tá? Mas eu vou comentando tudo que eu for vendo e o que eu for achando. Então vamos lá, seguindo aqueles mesmos caminhos. Aparentemente está fluido. Será que ele foi muito longe? Ó, a cabana. Está tudo bem... bem nítido. Bem destacado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas não tem... O que eu quero dizer é que não tem suavidade, entendeu? Por exemplo, nos cabelos do Leon, né? É menos suave. Você vê mais pixels. Eu acho que vocês estão entendendo, sim. É eu que sou ruim de explicar, mas eu sei que vocês são bons demais para entender. Então vamos lá. E se você tiver... Esse vídeo está sendo gravado em 4K, né? Eu estou fazendo a gravação do vídeo em 4K. Então se você quiser, você pode colocar numa TV, né? Para dar uma olhada, ver como é que está, analisar os detalhes, ver a fundo, beleza? Então vamos lá. Eu vou estar pulando algumas cenas. E outras eu vou deixar, tá? Olhando aqui, a iluminação está ok, hein? Ó, está vendo a textura? Às vezes o que... Ele não vai pegar de novo, mas... Às vezes o que dá para notar que falta um pouco aí é a questão da textura atualizar. Ela não renderiza, né? Não sei se vocês prestaram atenção ali à imagem, né? Ela fica lisa, sem a textura. Mas vamos ver até onde isso vai. E em que partes, né? Fica mais nítido isso e outras não. Vamos lá. Aê! Não escuta! Qual é a situação? O que porra está acontecendo? O que foi isso? Nem fudei. Isso só piora. Galera, por enquanto está de buenas. De buenas. Onde estás? Onde estás? Ó, isso aqui é um problema. Está vendo aquilo que eu falei para vocês? Ó. Aqui está renderizado. Aqui não renderizou. Olha o cara lá embaixo. Estão vendo aí, ó. Bom, vamos lá. Olha a parede atrás do Leon. Está vendo? Está vendo? Ninho. Aqui é o Condor 1. Hangang, aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Tá, beleza. Beleza. Até agora, do gameplay, eu posso dizer para vocês que está bem fluido. Está bem de boa. Está bem tranquilo. A única coisa que eu estou notando mesmo, assim, de cara, e se vocês prestarem bem atenção, ó. Do meu lado esquerdo, está vendo as pedras? Não renderizaram. Ó, dos dois lados, na verdade. Ó, está vendo aqui, ó. Olha lá. Renderizou. Então, assim, o que vai acontecer, olha lá, agora renderizou dos dois lados. O que vai acontecer, muitas das vezes, pelo que eu estou entendendo já nesse início, é que quem for jogar no PlayStation 4, galera, lembrando que isso aqui é PlayStation 4 base, tá? Quem estiver jogando no PlayStation 4 Pro, provavelmente vai ter melhorias se comparado ao que vocês estão vendo aqui. Pode ser que renderize mais rápido, acredito que sim, tá? Mas como eu não tenho, eu não tenho como testar. A gente está testando no base. Quem for jogar no base, vai acabar sentindo esse tipo de coisa. Mas, se você não se importar, show de bola, o restante aparentemente está ok. Vamos lá, vamos continuar. Para um console, né, de... De 10 anos atrás, está rodando muito bem. Está rodando muito bem. Ó, aqui tem algumas limitações, né? Beleza. É o que eu falei, pessoal. A gente está fazendo análise crítica, tá? Não entendam errado, tá bom? Vamos lá. Já era, finalizado. Opa, cara, normal. Toda vez eu caio nessa, não importa a versão. Sempre vou cair nessa. Aqui tem uns arruelas ali. Aqui tem uns arruelas ali. Aqui tem uns arruelas ali. Olá. Mas eu já adianto para vocês, na minha opinião, até agora, repito, para um console de 10 anos atrás está muito bem, cara, está muito bem. Puta merda. 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 Fora merda. Puta 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 merda.